O Laboratório Nacional da Engenharia Civil participa na Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa desde a sua primeira edição e fazemos-o com muita satisfação porque desta forma pensamos que conseguimos cumprir uma das nossas mais importantes atribuições, contribuir para o progresso e a boa prática na área específica da reabilitação. A reabilitação é uma atividade que sabemos difícil, mas essencial para a melhoria da qualidade das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas habitações. O LUNEC tem promovido diferentes tipos de investigação neste domínio e com este espaço de divulgação pretendemos aproximar-nos da sociedade de forma a que o conhecimento que fomos adquirindo seja passado para os diferentes atores desta área. E, portanto, queremos também aprender com aquilo que pudermos assistir nesta Semana de Reabilitação Urbana e, dessa forma, sabermos direcionar aquilo que fazemos. Esperemos que, embora numa realidade virtual, esta Semana de Reabilitação Urbana venha a ser o sucesso que foram as anteriores. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este workshop virtual integrado na Semana da Reabilitação. Enfim, é uma pena que nós não nos possamos encontrar, mas esta é a única forma de podermos contactar e expor, enfim, as nossas preocupações relativamente a um tema e que julgo que será do interesse de todos. Este workshop é intitulado Vibrações Ambientes, Caracterização e Mitigação e ele assenta fundamentalmente num conceito, num problema que se tem sentido ultimamente e que tem a ver fundamentalmente com a propagação de vibrações pelos terrenos para as edificações, as quais depois vão criar, estabelecer níveis sonores nos compartimentos e tornarem-se incomodativas tanto do ponto de vista do ruído que possam gerar como do ponto de vista da sensação que se possa ter em termos de vibração quando a pessoa está encostada a uma parede ou está encostada a um móvel ou então mesmo o vibrar, enfim, de louças e de cristais na própria habitação devido a essas vibrações que são propagadas. Normalmente as vibrações ou a preocupação que nós temos com as vibrações tem a ver com o ruído dos equipamentos, enfim, com o funcionamento dos equipamentos de caráter coletivo dos edifícios, mas existe um campo de vibrações que é muito relevante e que tem a ver, enfim, que assenta um pouco também nas questões de sustentabilidade das nossas cidades e que tem a ver fundamentalmente com as vibrações derivadas de vias férreas subterrâneas ou de vias férreas de superfície, as quais têm situações muito relevantes, muito impactantes, vibrações essas que se propagam depois pelos terrenos e que vão atingir os edifícios e então que vão gerar o tal ruído ou gerar vibrações. Este ruído que vai ocorrer nos edifícios é um ruído de natureza estrutural e ele vai, vai originar muitas vezes queixas por questões de incomodidade. Não existem, enfim, critérios muito explícitos para tratar este tipo de problema e é nesse contexto que, enfim, nós aqui assim no laboratório nos propomos apresentar este workshop onde iremos falar globalmente no que representa do ponto de vista perceptivo as vibrações e como é que elas devem ser caracterizadas no interior dos edifícios. Este aspecto vai ser abordado pela doutora Sónia Antunes, minha colega aqui do Lunec. Depois há um outro aspecto que tem a ver com a avaliação da incomodidade induzida por vibrações, que também vai ser apresentado pela minha colega, a doutora Sónia Antunes. Eu falarei, enfim, também nesta sequência, nos critérios de admissibilidade de vibrações no interior dos edifícios. Depois haveria a apresentação de, enfim, de aspectos relacionados com a mitigação de vibrações e eventualmente com algum caso de estudo que seja interessante apresentar, enfim, para termos uma panorâmica mais global desta problemática. E, naturalmente, no final, não agora aqui presencialmente, mas numa perspectiva mais virtual estaremos sempre ao dispor para, enfim, para respondermos a questões que se possam, entretanto, colocar neste âmbito.